Olá, internauta. Bolívia e Brasil estão envolvidos em uma polêmica e à beira de uma crise diplomática. O senador boliviano Roger Pinto Molina, acusado pelo governo Diego Morales de cerca de 20 crimes, chegou à Brasília na madrugada de domingo depois de ficar 15 meses asilado na Embaixada Brasileira em La Paz. Ele, embora tivesse asilo concedido pelo Brasil, não tinha o salvo conduto, um documento que garante o livre trânsito em determinado território. Ele não tinha esse documento para deixar a Embaixada de La Paz e seguir para o Brasil. Mas ele conseguiu chegar ao nosso país graças ao diplomata brasileiro Eduardo Saboia, que em uma operação ousada, que contou com a ajuda de dois carros da representação brasileira, retirou o senador boliviano da Embaixada, percorreu 1.600 quilômetros até Corumbá, do lado brasileiro da fronteira. Lá, o senador boliviano embarcou no avião, conseguido pelo também senador brasileiro Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Para conversar com a gente sobre todo esse embrólio, a professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Regiane Bressão. Obrigada, professora, pela sua vinda aqui ao Terra. Professora, o senador boliviano, ele é refugiado ou ele é foragido da Justiça? Boa tarde, Rita. É um caso que ainda não foi definido se ele é um refugiado ou ele é um foragido. É claro que tanto ele quanto o diplomata Saboia alegam que ele, por ser um perseguido político na Bolívia, ele merece o status de refugiado aqui no Brasil. E a partir do momento que ele for considerado refugiado, ele terá todos os direitos de um cidadão brasileiro e não pode ser mais extraditado para a Bolívia. Agora, se o caso dele se configurar como uma pessoa que cometeu crime na Bolívia e está aqui foragido, ele pode sim ser extraditado e não cabem a ele os deveres e direitos de um cidadão brasileiro. Então, o status dele, ou de refugiado ou de foragido, ainda vai ser decidido aqui no Brasil? Ainda vai ser decidido. Sobretudo porque para ele ser considerado um refugiado, o Ministério da Justiça, por meio do Conari, deve julgar o caso dele, o que leva aproximadamente dois anos. Então, ele tem que entrar com um pedido de refúgio e irá demorar esse tempo para que ele receba esse status. Até lá, ele pode receber o status de uma pessoa que está esperando, que está aguardando essa concessão de refugiado. Agora, eu entendo que esse caso, como envolve a Embaixada Brasileira na Bolívia, será também um caso que o Ministério das Relações Exteriores irá intervir. Professora, o fato da Embaixada Brasileira na Bolívia ter dado a ele asilo político há 15 meses, significa o quê? Significa que o Brasil tinha encarado ele como um perseguido do governo de Evo Morales? A priori, sim. Porque a partir do momento em que o diplomata Eduardo Saboia abrigou na nossa Embaixada na Bolívia, e o Eduardo Saboia é o nosso representante na Bolívia, subentende-se que o Brasil, sim, entendeu que ele é um perseguido político e merecia justamente essa proteção. Agora, o que nós percebemos é que o Ministério das Relações Exteriores não está de acordo com essa atitude do Saboia, porque durante todo esse tempo não foi enviado, inclusive, nenhum carro, nenhuma ajuda para que o senador boliviano viesse para o Brasil. Além disso, em junho desse ano, foi expedido um documento assinado pela nossa presidente Dilma, em que ela alega que justamente pelo caso do senador Roger Pinto ser acusado na Bolívia, estar sendo julgado pelos tribunais bolivianos, ele não poderia vir ao Brasil, ele deveria continuar na Bolívia e ser julgado, porque aí não se trataria de uma pessoa perseguida, politicamente, sim, de uma pessoa que cometeu um crime. Então, esse documento revelaria que houve um certo arrependimento em relação a essa concessão do asilo, já que não foi feito nada, além de dar o asilo para ele? Esse documento, expedido em junho, diz o seguinte, que o Brasil, que o governo brasileiro não entende que seja um caso de refugiado, e sim de uma pessoa que cometeu um crime, afinal, ele está sendo acusado de corrupção, acusado de não cumprir com os seus deveres como senador, acusado de favorecer a província de Pando, então ele está sendo acusado de várias questões. E aí o governo brasileiro entendeu que ele é uma pessoa que não merecia o status de refugiados e deveria ser julgado pelo tribunal boliviano. O Brasil, na verdade, não queria fazer nenhuma intervenção no julgamento dele. Eu vou pedir licença aqui para a professora, que está com a gente, para falar pelo telefone, ao vivo, com o documentarista Dado Galvão, ele que esteve na Bolívia e acompanhou toda essa situação do senador Roger Pinto Molina, acusado pelo governo de Evo Morales. Dado, você acompanhou esse caso na Bolívia durante muito tempo, a gente só teve conhecimento desse fato agora, mas o que te interessou a ponto de você ir à Bolívia fazer um documentário sobre essa situação do senador boliviano? Olha, boa tarde aos amigos do Portal Terra, os amigos e amigas do Portal Terra. A análise que eu fiz foi simples. Nós temos um caso, que é o bastante conhecido, do Assange, que está asilado na Embaixada do Equador na Inglaterra, e o Assange tem toda uma liberdade para falar, recebe a imprensa na Embaixada. E aí, recentemente, eu comecei a acompanhar, através da imprensa, de que o Itamaraty disciplinava o senador Roger Pinto Molina. Importantes meios de comunicação do Brasil tentou, assim que o Brasil deu asilo ao senador, falar com o entrevistado, o senador na Embaixada do Brasil, e esse direito foi negado. Então, o que foi que eu fiz? Fui pesquisar os tratados internacionais e a própria Constituição brasileira, e lá descobri, olha, se ele está na Embaixada do Brasil, ele está em território brasileiro. Ele tem que ser disciplinado de acordo com a Constituição brasileira, e de acordo com os tratados, que o Brasil e a Bolívia são segunatários. Então, o que foi que eu fiz? Viajei para a Bolívia no dia 4 de abril, e fiz um, já sabendo que aconteceram negativas de tentativas de entrevista, eu fiz um requerimento ao Itamaraty, direcionado ao ministro Antônio Patriota. Conhecidiu que, na minha viagem, o ministro Antônio Patriota esteve na Comissão de Relações Exteriores. Então, e aí eu enviei esse meu requerimento para vários senadores, e o senador Álvaro Dias questionou o ministro na reunião. Olha, ministro Antônio Patriota, o documentarista baiano está viajando, e ele quer saber se ele vai ter o direito de entrevistar o senador. E aí o ministro respondeu que não, baseado na Convenção de Caracas. E daí a gente começa a fazer uma campanha, eu já estava na Bolívia, protocolei outras solicitações dirigidas ao embaixador Beato, ao ministro Sabóia, eu conversei com eles, expliquei a situação, falei, olha, vocês estão ferindo a Constituição Brasileira e o direito internacional, no meu entendimento, e se vocês não me deixarem entrevistar o senador, eu vou voltar ao Brasil, vou procurar assistência jurídica, e nós vamos recorrer ao Supremo, e a ideia inicial era de um mandado de segurança para que eu pudesse ter o direito de entrevistar o senador. Daí bati em várias portas, procurando assistência jurídica, os advogados falavam, olha, isso é muito difícil, até encontrar o Fernando Tibúcio. Aí o Fernando Tibúcio, olha, Dado, que é o advogado do senador na questão do Hades Corpus, disse, olha, Dado, eu vou estudar direito e vou te dar uma resposta. E aí nós ajudamos na pesquisa, pesquisando outros casos de asilo, mandando material, ajudando o Fernando Tibúcio, enviando material para ele, insistindo nessa tecla, comparando com a situação do Assange, até que o Fernando Tibúcio disse, olha, Dado, tem um caso nos Estados Unidos de um prisioneiro de Guantanamo que ele está buscando ser julgado por um tribunal federal nos Estados Unidos. Daí o Fernando Tibúcio descobre que dentro do Hades Corpus extraterritorial poderia, além do pedido do carro para que o senador viesse para o território brasileiro, poderíamos contemplar a questão da assistência médica e do direito a conceder entrevista. E daí nós fomos, temos de surpresa, porque, na verdade, o que nós pedíamos no Hades Corpus foi o que o ministro Saboia fez. Colocou o senador no carro, convocou os fuzileiros e os policiais federais e o senador está no território brasileiro. Rodado, agora me diga uma coisa, você que esteve na Bolívia, como é que a população boliviana tratava esse caso do senador? Ele é acusado de diversos crimes, mas ele diz que foi perseguido porque denunciou alguns líderes do governo Evo Morales de envolvimento com o narcotráfico. Como é que a população encara a situação desse senador ou a população já o esqueceu, porque fazia 15 meses que ele estava asilado na Embaixada Brasileira? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a gente. Estava acontecendo... O Rali Paris da Cá, em abril, realizou um evento na Bolívia. Nós conseguimos entrar nesse evento que estava acontecendo no hotel e o presidente Evo Morales estava lá na coletiva. A gente tem isso gravado. Quando eu falo nós, eu fui em uma equipe, eu, um fotógrafo paraibano e uma jornalista peruana. E nós conseguimos entrar nessa coletiva. Aí mudou o tema da coletiva. Na época também estava acontecendo o processo eleitoral na Venezuela e o presidente Evo Morales resolveu nessa coletiva que seria sobre o Rali Paris da Cá falar sobre a questão das eleições na Venezuela. Nós conseguimos ter acesso à coletiva. Aí aconteceu a primeira pergunta de uma jornalista boliviana. a maioria das pessoas que estavam na coletiva era da imprensa boliviana. A segunda pergunta foi da Pilar, a nossa companheira, na construção do documentário. E ela simplesmente perguntou ao senador, ao presidente Evo Morales, o senhor poderia comentar sobre a situação do senador Roger Pinto, que está de lado na Embaixada do Brasil, ele simplesmente encerrou a coletiva. Ele levantou e saiu. E aí houve toda uma revolta da imprensa, dos profissionais da imprensa da Bolívia que estavam no local contra a Pilar, a jornalista peruana. Eu fiquei abismado com aquilo. Então, eu acho que esse exemplo ilustra a sua pergunta. E também, quanto aos questionamentos, eu estive com a família do senador, falei com deputados de situação e de oposição. A boa parte dos políticos, 99% dos políticos de oposição, eles estão processados. São 5, 10 processos. Ou seja, a justiça boliviana é um instrumento de perseguição. A filha do senador mais nova, por exemplo, a Denise, a que mora em La Paz, fazia visitas ao senador na Embaixada, ela está sendo processada por tentativa de homicídio. Então, você procura o Ministério Público, procura as pessoas que eu procurei para protocolei vários documentos para tentar ter acesso às provas e eles não te atendem, eles não te dão resposta. Então, foi essa situação que eu vi na Bolívia. Falei tanto com pessoas do governo como pessoas que são da oposição. E foi geral. Falei com dois ex-presidentes e com o pessoal da imprensa e o discurso era único só. Não, na verdade, se você tem uma crítica feroz, se você é crítico do governo, simplesmente o governo começa a te processar, do nada, por pequenas coisas. Eles vasculham a vida do indivíduo e passam a processar. É esse mecanismo que o governo do presidente Evo Morales utiliza para encurralar os seus, vou dizer, críticos políticos, vamos dizer assim, para não ter adversários políticos.